Estava em cima e marcou, e aí o Dudu tentou, linda a bola, a chance do Robinho, bateu pro gol, Cavalieri! Primeira oportunidade de gol no jogo, que bola do Dudu! O Robinho de canhota, Cavalieri também de pé esquerdo! Olha, bateu na batata da perna do Cavalieri! Fred vai pelo meio, Cícero também, Cícero, subiu, o toque, pra... Sensacional! Vem bolinha na tela da Globo, em gol na rodada da quarta-feira, que promete muito! É gol na Vila Belmiro! Toque de cabeça foi meio do Marlon nas costas do Cícero! Vem bola pra área, Robinho levantou, vai subindo, pra tentar o toque de cabeça, o Jackson chega a zaga do Fluminense tirando! E o Lucas tentou o toque na frente, Robinho vai chegar, no fundo, cruzamento do Robinho Barrios! Gol! Do Palmeiras! Lucas Barrios para o Palmeiras! A bola voltou no Lucas, ele deu um toque de sola! O Rominho acreditou! E botou açucarada pra um toque de letra de calcanhar de Lucas Barrios pra abrir o placar em São Paulo! Deve tranquilidade pra levantar a cabeça e servir o companheiro! Gabriel Jesus recebeu o botão na frente e tá no chão! Daronco se aproxima! E vai marcar o pênalti! É pênalti pro Palmeiras! 14 minutos de bola rolando! Daronco esperou um pouquinho! Gabriel Jesus foi na dividida! Você está revendo! O Elton Silva tá louco com o Gabriel Jesus desde que o jogo começou! Não tá dando conta! É pênalti pro Palmeiras! Paulo César de Oliveira! Quem teve uma participação importante nessa jogada foi o assistente 2, o Guilherme Camilo! A falta começa fora da área e é legal a gente ver por esse ângulo de novo se termina dentro! Olha só! Ele vai agarrando e o último contato é dentro da área! Pênalti bem marcado pelo assistente 2! Partiu pra bola, Sér Roberto! Pé esquerdo! Diego Cavalieri! E a bola voltou! Gol! 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 Do Palmeiras! Lucas Barrios! Depois do rebote do Diego Cavalieri! A bola foi na direção da trava esquerda! Você vai perceber que o mar não vai dar uma escorregada no meio do caminho! E Lucas Barrios manda pro fundo da rede! Aproveitando o rebote! E fazendo dois para o Palmeiras Zero para o Fluminense Incrível como a bola passou pelo mar Não entra as pernas dele Para Breno Lopes, Fred vai se movimentando pelo meio Cruzamento, Fred vai subindo Subiu Fred, tocou de cabeça, a bola foi na direita Do gol, Fred está na marca do pênalti O Breno vai na linha de fundo, cruzamento Agora vai ficar com o Gustavo, escata, recebeu Tentou bater para o gol Cavalieri Agora voltou Vinícius Vai Vinícius para a bola, cruzamento do Vinícius O toque sobre o gol Agora foi pela linha de fundo O Fred está ali Indignado, queria um outro tipo de jogada Era no primeiro pau Ele tentou fugir da marcação Ele queria a bola entre o Fernando Praes E a linha da pequena área para ele entrar Diagonal, o Vinícius bateu no segundo pau Às vezes ele pensou em fazer o primeiro pau Robinho, Dudu passou no meio Matheus Salles, recebe o garoto Tentou o drible e ficou marcado Arrumou na esquerda para Dudu Devolução de calca, agora Matheus Salles Chegou, bateu para o gol, vai O jogo não acertou A gente sai mais para o jogo e está procurando fazer isso no início do segundo tempo Bora para o Dudu Recebeu o garoto Chega lá, não fez o corte Completa a jogada Agora fica com o Dudu Ganhou, pé direito, bateu para o gol Gol, jogo à esquerda do Diego Cavalieri Vamos ver gol, já já depois do replay Da chance do Palmeiras Você vai ver de novo a chance como o Palmeiras chegou Gomerou o Breno Lopes e o Dudu esquentou o pé direito O Oswaldo vai para cima da marcação O Oswaldo trouxe para o pé direito Clareou, bateu para o gol Fernando Pras, segura firme Veio o garoto Gerson Fred está na boca do gol Gerson traz para a perna esquerda Tentou preparar para o cruzamento Fez o levantamento Magno Lopes, olha o Fred O gol do Fluminense Ele precisa de uma bola Ele é Fred De Gerson para Fred Para o fundo do gol do Palmeiras 25 do segundo tempo Fred Bota de vez o Fluminense na disputa Por uma vaga na decisão Feita para Gerson Gerson trouxe para a perna esquerda Que é a boa Tentou bater para o gol Fernando Pras Se segure aí Levantamento do Alione O desvio de cabeça Olha o gol Está marcado o impedimento Não está valendo Está marcado o impedimento O lance não vale O desespero dos jogadores do Palmeiras O Dudu se atira no chão O jogo está parado Vai ter um desvio no meio do caminho Atenção Paulo César de Oliveira Se o Guilherme Dias estava dando show do lado de lá Agora quem mandou bem foi o assistente do Alessandro Ele pegou bem o impedimento É fim de jogo eletrizante Você ligado na Globo em todo o Brasil Oswaldo foi na linha de fundo O cruzamento O Magnoves furou Olha o Fred Defendeu O Fernando Pras É um milagre Aqui na Arena Palmeiras E na sequência O Juiz para o jogo Marcando a falta Que defesa Luiz Olha o Fred Bateu no contrapé Ele pegou com a mão E com o joelho Ele não tinha o pé de apoio Como ele precisaria Para fazer esse chute Ele não tem apoio Luiz Autorizado Rafael Marques Partiu Rafael Bateu Gol Do Palmeiras Já está autorizado pelo Anderson Daronco Partiu Gustavo Scarpa Bateu Fernando Pras Defendeu Autorizado Partiu Bateu Para fora Valendo Uma vaga Na final contra o Santos Da Copa do Brasil 2015 Alione Pé direito Gol 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 Do Palmeiras Finalista da Copa do Brasil 2015